Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui está falando aqui o Leonardo Carvalho. E eu estou gravando esse vídeo, vou falar rapidinho aqui do meu produto, porque nos comentários as pessoas estão perguntando muito sobre tráfego orgânico, tá? Normalmente as pessoas que querem começar realmente estão sem dinheiro para investir, já estão fazendo investimento no curso, tem a questão do aprendizado, então existe realmente uma necessidade, uma demanda para cursos que ensinem a fazer venda no orgânico, tá? As minhas vendas são 70% no orgânico, tá? Eu trabalho com Face Ads também, com Google Ads, também funciona. Na verdade você gera um tráfego mais rápido, né, com as ferramentas pagas, mas o orgânico, ele também vai funcionar, tá? Funciona muito bem. E quando funciona, quando você consegue encaixar ali o produto, cara, você vai fazer venda no automático, só que você não vai ter custo, né? Ou seja, assim, toda a comissão, na verdade, ela vai ser para você. Então por isso que realmente é fundamental você aprender a trabalhar com o tráfego orgânico. O tráfego orgânico é rápido? Gente, ele é rápido quando o seu blog está posicionado, quando o seu vídeo está posicionado, se você usa o Instagram. Existem várias ferramentas, tá? Então o que eu vim mostrar para vocês hoje aqui, tá? O pessoal fica falando, cara, tenta falar de algo que não tem que fazer investimento alto, tá? Então assim, eu tenho um curso aqui que eu gosto muito, que é do Breno. Quer ver? Vou até mostrar aqui para vocês. Então eu vou falar aqui um pouco do Breno, que ele conta a história, o vídeo dele eu acho que deve ter uns 15 minutos, mas vale a pena assistir porque, assim, é um case de sucesso, assim, absurdo também, do marketing digital. O que é que ele faz, tá? Ele hoje, ele tem 23 anos, tá dizendo aqui, pode ser, acho que está desatualizado isso aqui, deve ter 24, tá? Ele já faturou 3 milhões na internet. É interessante que no... Deixa eu ver se eu consigo botar aqui. Ele vai mostrando aqui a evolução dele, tá vendo? Aqui é a primeira de fevereiro de um ano e aqui a primeira de fevereiro de outro ano. Então essa escala daqui. Aqui, só para você ter uma noção, tá? É um valor de... Aqui é 20 mil. Isso aqui, não sei se você está conseguindo ver. A qualidade está ruim porque é um vídeo do YouTube. Assiste o vídeo original lá, tá? Vou deixar o link aqui. Ele faz picos de 20 mil dia. Cara, é impressionante. Aí vem o pessoal e fala assim, Ah, mas isso aí não funciona, tá? Isso aí é igual. É o poder da internet na escalabilidade, tá? Por que que hoje, por exemplo, você pega aí um Netshoes, tá? Que vale milhões. Vale milhões. Porque eles alcançam muitas pessoas no site deles, entendeu? Mercado Livre, tá? Que vende produtos de pessoas, tá? Por exemplo, se você tem um produto que você quer vender, é muito mais fácil você vender no Mercado Livre, que você vai atingir o Brasil todo com sites que já é conhecido, que você montar a sua loja virtual, tá? Tem estratégias, tem tudo para você montar a sua loja virtual. Mas, assim, depois que você monta a loja virtual, você tem que ranquear ela ou atingir pessoas, tá? Você tem que atingir o teu público-alvo. Como é que você vai fazer isso? Você pode fazer com tráfego orgânico ou com tráfego pago. No caso da loja virtual, eu aconselho tráfego pago inicialmente, tá? Vai entrar a venda na orgânica. Mas, assim, você não é orgânico que você depende da velocidade que você quer impor, tá? Mais do que o Google entrega, do que, enfim. Tem várias formas de trabalhar. Mas é possível fazer a venda na orgânica? Lógico, lógico. 70% das minhas vendas são na orgânica. Mas como é que você faz isso? Depois você dá... Gente, dá uma olhadinha lá no vídeo que vale muito a pena, tá? Então é uma história que é incomum, para as pessoas que não conseguem nem acreditar, mas para o marketing digital é algo comum, digamos assim, tá? É uma história de sucesso no marketing digital. O que é o cara que está indignado com a vida dele, o cara de escola marketing digital fazendo uma simples busca na internet, assim, como ganhar dinheiro na internet. Vai vir muitas oportunidades. Ele acreditou, começou a estudar, demorou até resultado. Quando começou a ter resultado, entendeu, foi escalando, tá? Então, assim, esse curso é um curso que vai te ensinar muito no orgânico. Como é que você pode trabalhar no orgânico? Você pode ter um blog, você pode ter um Instagram, você pode ter botado vídeo no YouTube. Você tem milhares de mídias aí, tá? Você tem Facebook. Mas quando você tem estratégia e sabe trabalhar, que nem o Breno ensina aqui, fica mais fácil de você usar essas ferramentas, porque tudo é estratégia, tá? É como você vai usar a ferramenta a seu favor, já que você não está querendo fazer investimento em tráfico pago. Então, assim, eu recomendo muito, assim, você escutar essa história do Breno, uma pesinha aqui. É uma história bem bacana, tá? Uma história que deve demorar uns 15 minutinhos, mas vale a pena, vai ajudar a aumentar a tua crença. Aí vem a mentalidade, né? Se você acredita que vai funcionar, vai funcionar. Se você acredita que não vai funcionar ou tem dúvida, cara, não vai funcionar. Porque quando você tem dúvida, você não bota energia. Você não faz até dar certo. Você desiste pelo caminho. Bom, e se você está querendo trabalhar com marketing digital, aprender como trabalhar no mercado de filiados, lançar o seu produto, tudo, na verdade, precisa de tráfego, tá? Se você tiver uma loja virtual, se você tiver um site, se você quiser promover a sua loja, se você tem um negócio físico e quer usar a internet para promover, isso também ajuda muito, tá bom? Esse vídeo aqui do Breno Marquezine vai te ajudar bastante, tá? Dá uma olhada ali para você entender como é que funciona, tá? Vou deixar o link aqui embaixo. E digo mais. Se você quiser se aprofundar ainda mais, eu vou deixar o link de outro especialista que, na verdade, ele tem um curso, um curso extremamente completo, que ele é considerado a unica cidade do marketing digital. Mas eu acho, assim, que tudo é escala, tá? Você tem velocidade de curso também, tem cursos que são mais ágeis, mais rápidos. Por quê? Porque ao invés de falar tudo, e para falar tudo você vai gastar mais tempo, aqui ele foca numa parte específica e para você poder fazer aquilo ali, já botar em prática. O importante é você estudar e não se paralisar com a quantidade de informação, tá? A gente costuma falar que... O pessoal de marketing digital aqui existe a obesidade cerebral. O que é isso? Você aprende tanta coisa e você fica viciado em aprender, 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 mas você congela na hora de praticar. Entendeu? Porque é fácil ver a pessoa fazendo, mas na hora que você tem que botar a mão na massa, realmente exige aí um esforço. O marketing digital hoje é uma realidade. Ah, mas por que você está falando isso? Quer ver? Olha só. Lá vou eu, vou mostrar aqui. De repente, você que viu o vídeo ontem, são agora 10h23 da manhã, tá? Deixa eu ver se consegue ver aqui, ó. E eu já tenho 497 vendido, tá? Ah, mas como assim? Cara, eu tenho negócio na internet, tá? Conseguiu ver? Ó, deixa eu dar uma refresh aqui pra você ver. Então, olha só. Hoje são 10h24 da manhã, já estou com 497, tá? Esse valor aqui em cima. Embaixo tem o valor de ontem, que é 1.062, se eu não me engano. Já pulou pro valor acumulado aqui. Esse mês já estou com 5.527, tá? Mês passado, nesse mesmo período, eu estava com 3.100 e pouco. Ou seja, assim, está evoluindo de um mês pro outro. Essa evolução é normal, mas tem que trabalhar todo dia, né? Botar um negócio lá e ficar esperando. E assim, o acumulado tem aqui, ó. Está aqui embaixo, 8.000 e pouco. Ah, por que esse verdinho está liberado 1.000 e pouco? 1.528 e embaixo, tem esse valor. É o seguinte, deixa eu explicar. Todo curso de marketing digital, você tem a garantia, tá? Se a pessoa não gostar, ela pode devolver. O dinheiro, você paga pra plataforma Monetize. Nesse caso aqui do curso de Monetize. Vou deixar o link da Monetize também pra você dar uma olhada. A plataforma, ela retém o valor durante 30 dias e ela vai liberando só quando passa o prazo de garantia, digamos assim, tá? Cada curso vai ter um prazo de garantia. Então, assim, existe total segurança, porque o dinheiro não fica com o produtor, não fica... Enfim, ninguém tem acesso a ser criptografado, fica numa conta. A partir do momento que deu tudo certo, né? Assim, tipo, ah, o curso foi entregue, a pessoa gostou, a pessoa, enfim. Aí vai, passados 30 dias, a Monetize vai e entrega o dinheiro pra você e depois você tem a sua conta, tá? Você escolhe qual é a conta. Eu trabalho com o Nubank. Eu acho que vale a pena, assim, dá uma olhada lá nesse... Vou deixar aqui o link, né? Aqui no site pra vocês, tá bom? Então, o investimento é pequenininho, são 65 centavos por dia que você vai fazer pra você ter a possibilidade de transformar a vida, tá? Como ele transformou. Aí a minha pergunta aqui vai... Já sei que vai chover pergunta no comentário. Ah, mas qual a garantia que você me dá... O curso não é meu, tá, gente? Qual a garantia que você me dá que eu vou vender, que nem ele, 20 mil dias? Não existe garantia. Por quê? Porque é a mesma coisa num concurso público. Você se inscreve... Ó, venda, gente. Vendinha. Quer ver? Vamos lá, vamos atualizar aqui na hora. O outro. Cara, deixa eu ver aqui. Quer ver? Deixa eu ver se você atualiza aqui, porque ele tá meio bugado já. É porque às vezes fica com muita venda. Ó, isso aqui são vendas, tá, gente? Só pra vocês verem. Não, isso aqui tudo é venda. De ontem pra hoje rolou venda. Tem vários valores, tá? Valor pequeno, valor grande. Aí aqui já começam as mensagens particulares. E tem venda também, ó. Deixa eu mostrar aqui. Tem venda também na Hotmart. São vendas de R$85,00 aqui. A Hotmart é diferente da forma como explica. Se você não sabe o que é, a cara, meu canal tá cheio. Como tem muita, às vezes ele buga e demora a atualizar. Deixa aqui. Então vamos aqui pra plataforma, só pra você entender rapidinho o que que se trata. Por exemplo, você tem aqui o curso de APH, tá? Que é um curso de atendimento pré-hospitalar pra pessoal que é enfermeiro, que às vezes tá trabalhando no hospital e não sabe como fazer os primeiros socorros quando chega um paciente lá em estado de emergência, tá? Então é pra curso pra socorrista, pra capacitação. Você tem aqui fornecedores do Brasil que, por exemplo, você é lojista, você tá sem fornecedor nessa época, você vai comprar uma lista, um arquivo digital, que tem, sei lá, aqui, se eu não me engano, são 600, tá? São 600 fornecedores do Brasil todo que a pessoa vai poder receber a lista que tem um monte de Instagram das lojas que trabalham de forma digital já, ou seja, você vai ter acesso a 600 fornecedores, se eu não me engano, e a partir disso aí você vai poder fazer a compra, tá? Essa menina aqui, por exemplo, Ana Laura, ela, cara, esse curso aqui é bem legal. Ela ensina, ela é uma empresária de sucesso que montou um negócio na casa dela, de marmitas fit, e ela, como tem um negócio montado, ela teve sucesso, ela tá compartilhando o conhecimento dela com outras pessoas do Brasil inteiro, pra essas pessoas poderem também montar seus negócios. Ah, mas ela tá ajudando a montar um concorrente? Não, porque ela tá, se não me engano, acho que é São Paulo, interior de São Paulo, e ela tá ajudando pessoas que são, no Brasil todo, pode ser no Nordeste, pode ser em São Paulo, pode ser no Rio Grande do Sul, a montarem negócio também, tá? Então, assim, e tem pessoas, tem também aqui SEO pra Instagram, enfim, tem muita coisa legal. São, são várias plataformas, e cada plataforma você vai ter aí, sei lá, 50, 100 mil cursos, tá? Inclusive, você pode trabalhar com o Americano, com a Amazon, com um monte de outros tipos de plataformas, tá? Não é só a Monetize, não é só a Hotmart, não é só, enfim, outros lugares. Assim como tem gente que gosta, tá, de tráfego orgânico, que não quer gastar nada, não quer gastar nem no curso, tem a galera também que vai vendo isso, vai vendo as plataformas e quer fazer do jeito sozinho, tá? Ou seja, vai lá na plataforma, se cadastra e quer começar sem curso. Por isso que no mercado hoje tem, como qualquer mercado, né, como qualquer, por exemplo, pega aí, advogado, tem advogado que defende pessoas inocentes, tem advogado que defende culpados, né? Como qualquer profissão, tem pessoas preparadas, pessoas despreparadas. O que eu indico? Cara, investe um curso, aprende a fazer certo, porque você vai economizar a vida, tá? Você não vai economizar, que nem no caso desse curso aí, é R$197, sei lá, você vai economizar, de repente, quatro, cinco, um ano que tu não conseguiu fazer venda. Tem muita gente que entra pro mercado, desiste e não consegue. Por quê? Porque quis fazer tudo na engenharia reversa, tá? Tipo, ah, eu vi um cara fazendo, eu vou fazer isso também. Aí tem um monte de gente que faz spam, que fica deixando comentários em um monte de lugar, entendeu? Tentando vender. Isso é uma forma amadora de fazer. Então, assim, aprende da forma profissional pra você sentir menos dor, digamos assim. Que dor? Você vai ter que aprender. Aprender é um processo, né? Você não aprendeu andar caindo? É a mesma coisa. Você vai aprender, fazer, com uma pessoa que já conquistou o sucesso, essa pessoa vai ensinar o passo a passo, né, o método que ela usou pra conseguir. Esse investimento, ele vai voltar muito rápido. Você vê que, assim, que eu, por exemplo, hoje, são R$10,35 agora, já tem R$500 vendido, tá? Daqui a pouco vai pintar mais noite o dia. E quando você tem um resultado rápido, você vai ficar menos tempo, tá? Trabalhando sem ter retorno. O que acontece no início, tá? É natural. Você não sabe fazer, então, você vai tentar fazer do jeito que você acha que é certo, vai tomar, vai tomar bloqueio. É, no Facebook, vai perder conta do Instagram, você vai, de repente, fazer tudo errado, os seus posts, os seus vídeos, sei lá, o que você vai fazer, qual estratégia você vai fazer. Não vai ranquear e você vai falar que não funciona, tá? Como tem muita gente falando que é golpe. Mas por que as pessoas falam que é golpe? Porque ela está fazendo do jeito errado, tá? É que nem receita de bolo, tá? Você vai fazer receita de bolo. Se você inverter a ordem, tá? Se você botar primeiro leite, farinha, né? Botar o fermento primeiro, não dá errado. Se você esquecer o ovo, se você esquecer a farinha, se você esquecer o chocolate, não vai ficar estranho. É a mesma coisa, gente, é uma fórmula. assim como pessoas que fazem faculdade para aprender uma profissão, pessoas que fazem curso, só que uma faculdade dura 4, 5 anos, um curso vai durar aí uma semana, duas semanas. Aplicando vai demorar mais algumas semanas, vai depender da velocidade de cada um, da capacidade de absorver, aplicar de cada um. E aí o resultado vem, gente. Vem. Se você persistir, o resultado vem. Mas se você fizer de qualquer jeito, não quiser estudar, achar que dá para fazer, assim, meia boca, cara, nem tenta porque dificilmente tu vai vender, entendeu? Por quê? Porque existem estratégias para você vender, existem formas de trabalhar, existe uma estrutura necessária para você fazer e assim, e até você começar a fazer, você passa por um processo de aprendizado sem retorno, digamos assim, inicialmente, tá? Repensa aí o que você está fazendo com a tua vida. Tá bom? Então é isso. Fica mais uma dica aí desse... Mais uma vendinha. Deixa eu ver se vai atualizar agora. Bom, então. Deixa eu atualizar agora aqui para ver se o negócio vai, tá? Porque como estão entrando várias vendinhas, ele realmente, ele dá uma bugada. Normal. Vamos ver se vai agora aqui, ó. Deixa eu ver. Ah, agora foi, ó. Viu? 522. Ah, mas entrou duas vendas. É, o valor é pequenininho. Tem valor de venda que é pequeno. Então, tem vezes que entra venda de 300 reais, já entrou venda de 500, pra mim e tem venda às vezes que é de 10 reais, 20 reais, 30 reais, 40 reais. É isso aí, gente. Um grande abraço e até o próximo vídeo.